Quando eu te conheci, não sabia que esse amor Daria em minha vida um novo brilho, uma nova cor Amor de coração, pra coração fazer feliz Amor é esta emoção, é um aquilis flor de vez Que quando toca a gente, faz do tempo esquecer Amor é esta emoção, é uma alegria de viver Um calor que nos invade, faz a gente suspirar Um toque de carinho, faz sorrir e faz sonhar Maria, oh Maria, o quão grande é o nosso amor Eu sou teu colibre, tu és a minha flor Maria, oh nosso amor, é tão lindo e faz sorrir Tu és a minha flor, eu sou teu colibre Maria, oh nosso amor, é tão lindo e faz sorrir Tu és a minha flor, eu sou teu colibre Alain Salles Alain Salles Músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife Eu sou teu colibre, tu és a minha flor A minha flor, eu sou teu colibre Obrigado.